Aí, olha gente, o Vôlei Natal América tem uma partida decisiva nesta sexta-feira contra o Maringá no Paraná pela Superliga B masculina. Mesmo depois da derrota na disputa do último sábado contra o Rede Cuca do Ceará, o Vôlei Natal América segue vivo na luta pelo acesso à elite nacional do esporte e vai para mais uma partida acirrada na competição, agora contra o Maringá, na sexta-feira no Paraná. Eles são um bom time, mas nós temos o potencial para vencer. Uma disputa acirrada que já começa na tabela da Superliga B. Isso porque o Natal América, que está no sétimo lugar, vai encarar o Maringá, que está no quarto lugar na tabela. Mas a diferença entre os dois é de apenas dois pontos. Ou seja, esse suor todo derramado aqui em quadra durante o treino é para garantir o acesso à zona de classificação para os playoffs. Voltar de lá com uma vitória que é o nosso, sem dúvida nenhuma, é o nosso principal objetivo. Tá aí, é isso que a gente torce. Boa sorte aí para o time do América que consiga, né Vanessa, um grande resultado jogando longe de casa. É, vamos ver na segunda a gente traz esse resultado aqui para vocês, tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.